E aí galera, vou postar pra vocês aqui uma animação do personagem Luffy, Johnny Pice Essa animação aqui foi feita por Talix Uchiha Talix Uchiha Uma animação aí, tá até bacaninha essa animação Os braços dele estica quando você vai dar uma porrada É só o arquivo anime aí, vai ter um arquivo extras aí, vocês não adicionem É só pra quem mexe com animação mesmo Que vai fazer um screen mode, pode estar utilizando Mas adicione apenas o arquivo, a pasta anime dentro do seu GTA Que é a pasta pad.ifp E ele vai andar normalmente quando vocês forem bater O botão de soco mesmo, padrão Os braços dele estica Então tem que bater de perto Aqui ó Pra poder pegar, de boa É uma adaptação que fizeram, mas ficou bacana Só ativa mesmo quando você mira mesmo Quando você vai dar uma sequência Mas tá aí, quem quiser a animação e testar no GTA E os braços das outras pessoas também esticam, mano Porque tá utilizando a mesma animação Beleza então galera Quem quiser só baixar aí ó E está lá E está lá Fui 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 Fui